Sauda a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja em nossos corações, não suja, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos bem informados sobre as últimas profecias que estão acontecendo e as que ainda vão acontecer. Esse vídeo é para alertar os irmãos a respeito se devemos votar ou não, qual a atitude do povo de Deus em relação ao voto. O que o espírito de profecia nos alerta a este respeito, pois convido os irmãos a acompanhar comigo a leitura do livro Eventos Finais, da página 112. Nós vamos ler o seguinte. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado espúrio e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois, assim fazendo, são participantes dos pecados que eles cometem, enquanto invertidos desses cargos. Enquanto eles estiverem governando, os que votarem neles, os que votarem neles, são participantes dos pecados que eles cometem, enquanto invertidos nesses cargos. Enquanto eles estiverem governando, os que votarem neles, estão participantes dos pecados em relação ao governo de cada um. Então, abasta os nossos pecados. E agora, o que o povo de Deus quer em participar dos pecados dos outros? E o motivo da leitura diz para não votar, porque esses homens colocarão leis oprimindo o povo de Deus. Leis fazendo com que os homens reverenciam o domingo, que é o falso sábado. Deus não ordenou para que os homens guardassem o domingo, mas sim Deus ordenou na sua palavra para que guardasse o santo sábado, pois o sábado é o memorial divino da criação. Mas nós sabemos que em breve, muito em breve, começa pelos Estados Unidos uma lei dominical e depois avançará para todos os países do mundo. Nesta lei dominical, a palavra de Deus declara que é a marca da besta. Portanto, o povo de Deus não pode ser participante desses pecados de apoiar homens que vão colocar leis dominicais. Então, qual deve ser a posição do povo de Deus no período de votar? Nós, aqui no Brasil, pela justiça eleitoral, temos o direito de escolher em votar em qualquer candidato, ou nulo ou branco. Pois o povo de Deus tem a opção de votar nulo ou em branco, e assim não participa dos novos eleitos que vão governar o Brasil. E assim o povo de Deus ficará fora, porque o povo de Deus, ele tem já o seu governador. É Cristo, nós devemos seguir a Cristo de perto. Se Cristo disse para nós não colocar, não votar em tais homens, diz pela sua palavra, pois devemos obedecer. Pois lembre-se, no tempo que Samuel estava governando Israel, O povo queria imitar os outros, as outras nações, que cada nação tinha um rei. Israel era governado pelo rei do céu, por Jesus. E Samuel chegou aonde Deus e disse que o povo queria um rei, queria ser como as outras nações. Então Deus disse para Samuel, Samuel, Israel não te rejeitou a ti, não, foi, rejeitou foi a mim, foi a mim que ele rejeitou-te. Pois é, irmão, então, se nós não obedecer a palavra de Deus, nós estamos rejeitando a Cristo. Quando Pedro disse, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu fazer o sepultamento do meu pai, enterrar meu pai. O que que Cristo disse para Pedro? Deixa que os mortos enterram seus mortos. Então deixa, irmãos, que os mortos enterram seus mortos. O que que o povo de Deus quer participar? Votar, irmãos, mas você é livre, você é livre para você escolher, você sim, você pode votar em que você quiser. Deus dá o conselho, Deus não obriga você a votar, você vote, Deus dá o conselho, não vote. Você tem a opção de votar em branco ou nulo, mas se você quiser, você é livre, fazer sua vontade da carne. Você quer obedecer sua carne mais do que a Deus, pois, vote, não tem problema. Deus não força ninguém, mas o conselho do espírito de profecia é que o povo de Deus não deve votar. Então eu estou dando, estou mostrando esse texto para vocês, irmãos e irmãs, para você tomar por si mesmo a vossa decisão. De que lado você quer estar, se é do lado de Deus, obedecer a palavra de Deus, ou se quer obedecer a vontade da carne. Em votar políticos, em votar em pessoas que com certeza, quem estiver nos cargos oficiais, nesses tempos agora, vão colocar as leis dominicais. Quem estiver governando, porque a marca da besta está saindo, e quem estiver governando, vai colocar no seu estado, no seu país, as leis dominicais. E você que elegeu este candidato, vocês são participantes dos pecados, enquanto eles estiverem governando. Então, esse foi o conselho que eu queria dar, deixar aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.